Fala família, tudo bom? Esse é meu segundo test ride numa downtown, numa Kinko Downtown 300 Mas antes de tudo, eu quero deixar o meu agradecimento a KM Motoshop e a Racetech Olha galera, Racetech Que me presentearam com uma jaqueta incrível que vocês estão vendo aí na imagem É uma jaqueta que... É uma jaqueta casual, tá? E galera, parece que você está usando moletom É muito legal, muito confortável, mais leve, mas incrivelmente protegida Porque ela tem proteções nos ombros, no cotovelo, nas costas É uma jaqueta convencional, tá? Com proteções Mas é impressionante o estilo dessa jaqueta Ela ainda vem com um capuz Parece um moletom, galera Parece um moletom mesmo, muito bonita Dá pra você usar normal Não é como se fosse um moletom E é muito leve também Então um beijo pra Racetech Gostei, hein? Tá aprovado KM também, muito obrigado pelo presente Obrigado Racetech Pode mandar mais aí que a gente testa E eu vou continuar testando essa jaqueta, tá pessoal? E vou continuar dando meu feedback Vocês viram aí a imagem? A jaqueta é linda Muito confortável, tá? Bom, vamos lá Esse aqui é o meu segundo test ride nessa downtown Nesse modelo downtown da Kinko E agora com um senso mais apurado Tem 298 cm³ de cilindrada Cavalaria de 29.7 a 8.000 RPM Torque de 3 kg a 6.250 RPM Ela pesa impressionante 180 kg, peso cheio O mesmo peso da sitcom Eu disse que a sitcom era 10 kg mais leve Não! Eu me enganei Errei feio, errei rude Não, galera É o mesmo peso da downtown Elas têm o mesmo peso Então eu falei bobagem, tá? Desconsiderem Quando eu disse que a downtown é 10 kg mais pesada Errei Errei feio, errei rude Então ela tem o mesmo peso da sitcom Impressionante 180 kg Porque na minha impressão ela era mais pesada Não! É o mesmo peso Roda dianteira com Aro 14 Na traseira Aro 13 Daí a minha impressão dela ser mais baixinha Realmente Ela é mais baixinha que a sitcom Tanque de 12,5 litros Tá? Não fui informado qual a quantidade da reserva Acredito que deve ser uns 2 litros na reserva 10 litros no tanque 2 litros a mais Que a sitcom E aí vamos às minhas impressões Tá? Já rodei Já rodei com garupa A Santinha já deu a opinião dela Vamos lá Eu achei essa moto aqui Vocês estão vendo agora Trânsito bem pesado É bem pesado mesmo Eu tô conseguindo passar entre os carros Mas ela é muito mais gordona Do que a sitcom Mas muito mais Daí também gera aquela impressão De que ela é Mais pesada Mas não é, tá galera? É uma impressão Eu tive uma impressão muito errada Mas ela é mais larga A downtown é bem mais larga A plataforma dela É mais larga É essa plataforma aqui Que vocês estão vendo Ela é mais larga Inclusive pra colocar a perna no chão Tem que abrir mais O pé no chão Tem que abrir mais as pernas E pra passar entre os carros Você tem que passar com mais cuidado Porque ela é mais larga A sitcom é mais estreita E daí a vantagem da sitcom No trânsito A questão do tamanho da downtown Realmente você se acostuma Ela tem uma ciclística Muito gostosa Muito fácil E eu acho que o ápice O ponto O ponto principal Da downtown É o conforto O banco dela É muito mais confortável Que o banco da sitcom Mas muito mais Muito mais O banco do piloto A parte do piloto É mais baixinha Então pros baixinhos Terem até facilidade De colocar o pé no chão A downtown é bem interessante A sitcom já é uma moto mais alta As rodas da sitcom É aro 16 Então realmente a sitcom É mais alta Essa aqui é mais baixinha E o banco Ela tem uma Ele tem um encaixe Que você fica mais baixo mesmo Do que por exemplo O carona O carona fica mais alto E Santinha aprovou o banco A parte do carona Outra coisa que eu achei Um ponto positivo São as plataformas Pra colocar o pé Tanto do piloto Quanto do carona Não existe plataforma Não existe pedaleiras retrasas Para o carona Então faz parte da plataforma Do piso Então não tem nada de retrático Isso é bom Porque é menos peça Não é menos problema Santinha gostou Ela aprovou Eu gostei também As plataformas são Ela tem mais espaço De plataforma Do que a sitcom Mas ela continua Não sendo tão confortável Pra colocar o pé aqui Eu fico com a perna A perna dobrada Então não adianta também muito Então é uma moto Pra asiático É uma moto Para asiáticos É uma moto bem Bem curtinha Ela é estreita E curta Então ela não tem Um local Pra você esticar a perna Como por exemplo A N-Max Outra coisa Que também é muito Muito bonito Nessa moto É o painel Ele não é tão Funcional assim Porque ele fica Numa posição Essa caixa Essa capa do guidão Ela atrapalha A visibilidade Você fica um pouco Mais pra trás Então ela acaba Tirando um pouco Da visibilidade Do painel Você não tem Uma visibilidade 100% Eu digo que você tem Uma visibilidade De 90% Tá Pelo menos Da parte do Do lado de cá É o velocímetro Lá É o RPM Muito bonito o painel Iluminado à noite Uma cor âmbar Muito bonito mesmo No centro Você tem aí Temperatura do motor Pro lado de cá Esse marcador Que tá no meio Pro outro lado Combustível Hora Odômetro Total Você tem o trip A Trip B Mais um trip lá É Achei estranho A forma de zerar Você tem que apertar Os dois botões Eu não achei muito Prático isso Na hora de você Passar O trip Passar essas informações Eu achei muito pouco Prático Você tem que pressionar O botão Eu achei um negócio Meio estranho Pra ser uma coisa Mais prática Você tem que apertar O botão E passou Eu não sei se O problema é Desse Dessa Scooter Específico Ou se é Do Do modelo Tá Deixa eu deixar O cara passar aqui Eu tô com o Scooter Maior Vou deixar a galera Passar pra não atrapalhar E esse painel Realmente É muito bonito Muito bonito mesmo Eu só achei que ele Fica muito pra baixo Você tem que olhar pra baixo Pra ter a leitura Perfeita Enquanto a sitcom E aí eu tô fazendo Um comparativo Tá pessoal A sitcom Você tem aí Uma visão Mais pra frente Agora realmente O painel da sitcom Deixa muito a desejar Não é tão bonito Quanto esse Não é tão legível Em relação a tamanho Esse aqui é muito maior Do que o da sitcom A minha única queixa É que essa capa Ela acaba atrapalhando Um pouco a visibilidade Outra coisa Positiva Dessa moto Freio ABS Em relação A minha sitcom A minha é CBS Mas já tem A versão ABS Da sitcom Essa aqui É de série A downtown de série É ABS Nos dois canais Nas duas rodas Freio ABS Muito bom Muito bom galera Freio ABS É show de bola Você percebe Na frente Além do farol Normal Mas ela tem Umas luzes Em LED Como se fosse Uma luz diurna Agora vamos falar Da performance Dessa moto Eu particularmente Eu particularmente achei Ela mais lenta Ela não acorda Tão rápido Ela não é tão esperta Quanto a sitcom E ela roda Num giro muito alto Então muita gente acha Pra que Pra que um Um RPM Numa Numa escuta Se a moto é automática Mas é claro Que tem que ter um RPM Pra você ter noção Da tua pegada Pra você até Economizar mais Se você ficar Enrolando muito cabo Você vai consumir mais Então é interessante Você saber A rotação do motor E a A downtown Ela tem um motor Muito girador Uma muito girador Não faz isso não irmão Pô Dá seta Dá seta Pô Deixa eu ir pra cá Porque esse cara aqui é doido Esse cara desse Uno E aí eu tô sentindo Aqui a dificuldade De passar num trânsito Porque realmente Essa moto Ela é muito gordinha Não dá pra passar fácil Não é tão simples assim Bom Vamos lá Voltando Motor girador Bem girador mesmo Consumo maior Do que o da Sitcom Mesmo elas tendo O mesmo peso Essa aqui Ela acaba tendo Uma vantagem Porque ela tem mais torque E mais cavalaria 29.7 E 3 kg de torque Um pouco acima Da Da Sitcom Mas o motor dela Gira muito mais Isso me incomodou um pouco Porque ela causa É um motor que faz um pouco Mais de barulho E ela demora um pouco mais De sair De saída E pra você alcançar Uma certa velocidade Ela demora um pouco mais Ela é mais lenta Enquanto a Sitcom Ela é mais Ela acorda mais cedo É mais rápida E é mais esperta Na Congarupa Eu achei também Ela mais lenta Todos os movimentos Mais lentos Você tem que Dosar Acelerada Principalmente Quando você tira A moto da inércia Pra não consumir demais Eu percebi que ela Consome mais Do que a A minha Sitcom Mas galera Sinceramente Ela tem muitas vantagens Que acabam anulando Aí essa briga De qual é a melhor Tá Isso vai depender Mesma coisa que eu fiz Lá no Versus Da Da Fazer Contra a Twister Eu não disse Olha Uma é melhor do que a outra Essa é melhor do que a outra Deixa eu abrir aqui Pra o cara passar Ela acaba atrapalhando O trânsito Uma moto muito grande Muito larga Obrigado E assim Eu não vou dar um veredito Dizendo Olha Essa é melhor do que essa Não O que que vai Dizer qual é a melhor Pra você É a tua É o teu uso É o teu perfil Não adianta eu falar Olha A Sitcom é melhor Por isso que eu comprei E eu nem disse isso Eu disse Olha Pro meu perfil Eu achei melhor a Sitcom Que é pro que eu quero Mas sinceramente Ela tem Prós Que a Sitcom Não tem Por exemplo Se você quer viajar Ou pega uma parte De rodovia Ah e tem uma coisa Que é muito melhor Nessa moto Do que a Sitcom Eu vou voltar lá Pra parte da rodovia Suspensões Esse jogo O kit de suspensões Dessa moto Dianteiro e traseiro Muito superior A da Sitcom A de Sitcom As suspensões Da Sitcom Elas são mais Moles São mais soft Isso me incomoda Porque ela copia Bem menos O terreno Enquanto essa aqui Copia perfeitamente O terreno Muito bom mesmo Eu passo Eu passo pelo mesmo Trajeto Da Sitcom E passei Pelas mesmas Rombadas As mesmas irregularidades Com e sem garupa E digo pra vocês A suspensão Dessa moto aqui É superior Da Sitcom Muito superior Isso dá um conforto E todo mundo sabe Que escuta Essa questão Da suspensão É um troço chato E essa aqui É muito superior A suspensão Da Sitcom Inclusive Fiquei Impressionado Com essa diferença Então Vamos falar agora Dessa questão Dos perfis Se você tem Um perfil De que vai pegar Um trecho Com rodovia Você tá na cidade Mas você pega Um trecho de rodovia A downtown É mais interessante Porque E se for principalmente Rodovia Ou uma rua Uma via Que tenha Muita 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 buraqueira Ou muito desnível A downtown Vai lhe dar mais conforto E se você vai ficar Mais tempo Em cima da moto A downtown Vai lhe dar mais conforto Muito mais conforto E se você quer viajar Com uma escuta Quer ter uma moto Com uma escuta De 300 cilindradas E quer viajar A downtown É mais interessante Ela vai lhe dar Mais conforto Vai lhe dar Mais carga Mais capacidade de carga Embaixo do banco Isso aqui são 34 litros Eu não me recordo A sitcom Quantos litros são Mas essa aqui Dá um capacete fechado E um capacete aberto Enquanto a sitcom Não dá nem o capacete fechado Só dá o capacete aberto Além de você ter alguns mimos Tem uma luz aqui Você levanta o banco Você tem luz interna Você tem um amortecedor no banco Para o banco ficar paradinho O acabamento dessa moto É superior à sitcom Mas vamos lá Qual é a grande vantagem da sitcom É a moto mais Para você fazer o corre Entendeu? Vai lá Pegou É esperta Passou do trânsito É rápida Parou Foi É isso Mas eu não vejo a sitcom superior Em relação a você pegar uma rodovia A você ficar mais tempo Em cima da moto Não é Não é E o preço das duas É o mesmo Tá E aí eu digo pra você Qual é a melhor? Não tem a melhor Vai depender do teu perfil E aí eu sugiro Monta nas duas Testa as duas Não tem como Veja Essa análise que eu estou fazendo Se você Passa mais tempo em cima da moto Se você vai pegar um trecho maior De rodovia Se você vai pegar uma parte Que tem mais buraco Mais Um terreno mais irregular Aí eu não estou falando Eu estou falando piso irregular Tá? Asfalto Moto não foi feita para ficar no No estrada de terra, né? Scooter Não foi feita para isso É feita para uso urbano Para asfalto Essa aqui é mais interessante Copia melhor o terreno Copia melhor o piso As suspensões Eu acho que ela Peca pela altura Ela é mais baixinha A questão das rodas 14 e 13 Me dá um pouco mais de medo Porque são rodas pequenas, né? Enquanto a CityCon Tem roda 16 É mais alta É mais esperta Essa aqui Eu acho que o consumo dela É maior, tá? Porque o motor É mais girador Ela grita mais O motor dela roda mais Enquanto na A CityCon Fica em torno de 3 mil RPM É que ela está em 4 Quando vai para o Garupa Ela sobe para 5 Isso me incomodou um pouco Mas vamos falar de preço? E aí eu consegui Para você Meu inscrito De todo o Brasil, tá? Guimarães Motos Vendendo esta moto aqui E aí eu apertei Apertei os caras E eles estão na promoção Presta atenção Promoção é só para o mês de agosto De 2019 20 mil reais Esta Downtown 300i ABS 20 mil reais Por que eu estou enfatizando? Porque esta moto aqui Ela está por 23 Eu acho que é isso 22 ou 23 mil Os caras estão dando 2 ou 3 mil de desconto Aí vai ter um Zé Ruelo que vai dizer Ah, dá 20 mil Não escuta Eu não dou Tá bom, você não dá, cara Fica na tua Se você não dá O problema é teu Mais vale, viu, galera? Tá aqui Quem tiver interesse Entre em contato com a Guimarães Tá aqui WhatsApp Os caras mandam para o Brasil inteiro Se você é de Salvador Aproveita a promoção Até dia 5 de setembro Estou dando um capacete Para quem comprar qualquer moto Na Guimarães, tá? Capacete AXIS Além de 30% de desconto No seguro E 20% de desconto Na jaqueta lá na KM Seguro na BNP 30% de desconto E 20% de desconto Na jaqueta lá na KM E eu dou Para você Se você comprar essa moto aqui Na Guimarães Eu te dou O capacete AXIS Eagle Eu te dou Agora tem que ser inscrito meu Não adianta ser novo inscrito Tem que ser inscrito Das antigas Escrito antigo Não adianta ser recém inscrito Que eu não vou dar o capacete Tipo, chegou lá na Guimarães Tá sabendo da promoção Se inscreve no meu canal Não vai ganhar, tá? Porque eu tenho como ver Isso aqui não é promoção Para eu angariar inscritos É promoção Para eu presentear Os meus inscritos Tá bom? Essa moto aqui É excelente É excepcional Muito confortável Eu fiz um comparativo Eu acho que algumas pessoas Podem até se incomodar Por eu ter falado Tanto assim Da Citycom Mas eu já tinha feito Um review dessa moto Tá aqui Anterior Mas hoje eu tenho Eu tenho noção De que eu tenho Um senso mais apurado Pelo fato de eu ter Um parâmetro Com a outra motocicleta E eu acho que é uma coisa Até bem mais justa Fazer para vocês isso Deixar mais claro As diferenças entre elas Mas sinceramente Não tem uma melhor Do que a outra Outra coisa que eu vi Que a Citycom tem É um protetor de mão Ela tem um defletorzinho Que você evita Detrito E molhar a tua mão Isso é muito legal Na Citycom E aqui não tem Essa bolha também É mais baixa Eu prefiro a bolha Da Citycom Que é mais alta Mas galera É perfil Tá? Perfil O design dessa moto Essa moto é mais bonita Tá? Ela é bem mais bonita Que a Citycom E eu achei A ciclística dela Ela me Me traz mais Confiança Do que a Citycom Me traz mais Confiança Agora é mais lenta Os movimentos Mais lentos Ela não é tão esperta A Citycom dá para você Atacar mais as curvas Dá para você atacar mais No trânsito No meio do engarrafamento É uma moto É como se fosse uma moto mesmo Ela não tem Ela tem um perfil de scooter Pelo fato de ela ser mais estreita E ter roda 16 Essa aqui não Ela já é mais lenta Os movimentos são mais lentos Então não tem Uma moto melhor do que a outra Existe moto Para o seu perfil A moto que vai se enquadrar Melhor para você Então Vá Vá na concessionária Vá lá na Guimarães Conversa com o Jura Conversa com a Cíntia Tem Lúcio Tem Maurício Tem Ramos Conversa com os caras Já dei aqui a promoção 20 mil reais Tá? Só até Agosto Só esse mês Agosto 20 mil reais Essa moto Desconto aí De 3 mil reais Se liga hein Entre em contato Com o pessoal da Guimarães Deixa aqui teu comentário Quem já rodou nessa moto Quem conhece Deixa aqui sua opinião Quem tem Deixa a opinião também Quem tem uma outra scooter Tá afim de fazer A transição de uma scooter De 150 Ou 160 Para uma dessa aqui Deixa aqui o comentário Deixa a sua pergunta Tá? Deixa teu like Não esquece de participar Das rifas do canal www.chicosepulveda.com.br E é isso aí Um beijo pra vocês Aproveita a promoção Tanto do capacete Quanto das motos Lá na Guimarães E dessa moto 20 mil reais É a mais barata Da concorrência Do que a concorrência Se liga Um beijo E até amanhã Valeu